Por favor, tem muita gente morrendo. Vamos ficar chorando até quando? Por favor, que nem possa que tá aí. Não ajuda. Eu estou com Covid. Não tem nada de obtiver, ele tudo sem. Não é competente a volta levar. Dentro do Horizonte, levar. Não, não, só o governo. Bolsonaro nunca mais. Bolsonaro nunca mais.